Mudar de assunto, vamos falar de começar o ano com um carro novo? É o sonho de muita gente, mas o carro zero ainda não cabe no bolso, não é mesmo? Por isso, o usado e o semi-novo acaba sendo uma opção. Então, listamos os 10 carros mais vendidos em 2023 para você, confira. As vendas no setor automotivo estão em crescimento, enquanto as vendas de carros novos foram impulsionadas pelo desconto do projeto do governo federal, o mercado de carros usados acompanhou de forma mais tímida. O boom em vendas veio somente no segundo semestre de 2023. E de acordo com o relatório da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, a FENALTO, o ano começou tímido para as vendas de veículos semi-novos e usados, por conta das questões políticas que o país vivia. Mas o mercado reagiu e somente no primeiro seis meses de 2023, mais de 8 milhões de carros semi-novos e usados foram vendidos, sendo 11,9% maior que o número de vendas no mesmo período em 2022. Em âmbito nacional, em Três Lagoas, o mercado de carros usados e semi-novos não foi diferente, como explica o dono de uma garagem de venda e compra de veículos, Gleison Marques. Eu diria que o primeiro trimestre desse ano foi um trimestre um pouco mais lento, demorou para as coisas começarem a rodar. E com certeza essa questão política no Brasil teve impacto significativo no mercado. Eu acho que como um todo, não só no comércio de veículos, mas o primeiro trimestre para nós foi um pouco mais sofrido. Depois as coisas começaram a melhorar e nós, falando novamente aqui da minha loja, nós estamos terminando com o último trimestre do ano, muito melhor do que foi o primeiro trimestre desse mesmo ano. Então, se você olhar os primeiros três meses e ver como era e como está acabando, você fala, nossa, o quanto que melhorou, né? Para nós melhorou bastante. Nós chegamos aqui, como eu disse antes, nós vendemos um pouquinho no começo do ano e estamos terminando o último trimestre aí 200, 300% a mais do que vendemos no primeiro trimestre do ano. E na hora de comprar o carro, o Três Lagoense, assim como todo brasileiro, avalia os opcionais oferecidos em alguns modelos. E para fechar negócio, o usado acaba sendo mais vantajoso. Como explica o empresário? Com certeza. Principalmente depois da pandemia, os carros novos tiveram uma disparada muito grande nos preços. Hoje você pega um carro de entrada, um carro básico aí de entrada, já batendo na caixa dos 100 mil, alguns até passando um pouco mais. Até vou citar o exemplo de um carro que eu tenho na loja, que está em preparação, chegando na loja. Um Corolla, 2016, um Corolla, uma montadora, né? Toyota, um câmbio confiável, que é o CVT, uma marca que conhecidamente a gente sabe que tem um baixo custo de manutenção, uma alta durabilidade de todos os seus componentes na caixa dos 75 mil. Então hoje a gente vê um aquecimento legal no comércio de veículos seminovos, muito por conta disso. O cliente consegue encontrar em carros seminovos, carros mais completos, com motorização melhor, e que atende ele até de forma mais satisfatória do que comprar um carro 1.0, 2 mil novo, 0KM, pagando 100, 105 mil, ou seja, 30, 35, 40 mil reais mais caro que um carro desse. Então esse é um dos motivos pelo qual eu digo que 2023 foi um ano muito bom. Se 2023 começou na marcha lenta para as vendas de carros usados e seminovos, fecha o ano acelerado no quesito vendas. E este mercado segue aquecido para 2024. E é aí que entra alguns modelos preferidos pelos brasileiros. E neste cenário que a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores divulgou os 10 carros mais comercializados no Brasil no ano de 2023. São eles, primeiro o Gol, Palio, Uno, Onix, Corolla, Celta, Fox, Ford K, HB20 e fechando a lista do top 10, o Ford Fiesta. E quem explica os motivos pelo qual os brasileiros escolheram esses modelos e o Volkswagen Gol, como queridinho, é o jornalista automotivo e colunista da CBN Campo Grande, Paulo Cruz. Alguns veículos podem ser considerados verdadeiros fenômenos de vendas no mercado nacional. Esse é o caso do Volkswagen Gol, que foi lançado em 1980 com a missão de substituir o Fusca. Olha a responsabilidade, substituir um carro icônico no Brasil. Curiosamente, esse primeiro Gol tinha um motor herdado do próprio Fusca. 1.300 refrigerado a área. Eu tive um desses na minha garagem. Que carrinho legal. Deixou saudades. O Gol ficou em produção no Brasil durante 42 anos. Só parou de ser produzido agora em 2022. E desse tempo, em 27 anos, ele foi líder do mercado nacional. E o Gol, assim, com tudo isso, fica meio fácil de entender porque ele ainda hoje é um dos veículos mais comercializados. No ano passado, foi o veículo mais comercializado. Vendeu mais do que qualquer outro. Mesmo já tendo saído de linha. Bom, baixa manutenção, mecânica super simples, né? Você, todo mundo brinca que em qualquer lugar você acha uma peça para um Gol. E essa quantidade toda que foi produzida. Então, você ainda tem muitos modelos rodando. Tudo isso faz parte desse pacote que deixa o Gol aí na liderança das vendas como um todo. Pegando veículos novos e também os veículos usados. E tem outros modelos que fazem muito sucesso também. Como, por exemplo, o Fiat Palio, o Fiat Uno e o Chevrolet Celta. Que são cases de sucesso também ainda no mercado nacional. Falando ainda mais do Gol, só para a gente ter uma ideia. A última edição do Gol, que a Volkswagen fez uma edição especial. Quando ele saiu de linha, a Last Edition. Quando foi lançada, né? No ano passado, custava aí em torno de R$ 99 mil. Hoje, você, para comprar uma dessas, você vai ter que desembolsar pelo menos R$ 150 mil. Tamanho, né? O apelo que tem esse carro até hoje. E aí tem o fator também, né? A nossa grana meio que sumiu aí depois da pandemia. Então, os veículos usados acabaram se tornando uma boa opção de compra. E quando a gente fala de um veículo que tem manutenção em conta, mecânica confiável e ainda um bom valor de revendas, aí coloca esses veículos aí num bom pacote de compra. Por isso que eles são tão cobiçados, né? Para estacionar na nossa garagem. E eu acho que é um panorama que ainda vai durar um tempinho, né? Esses carros ainda vão continuar sendo um sucesso de vendas. O VW Gol continua exercendo um forte impacto no mercado de automóveis do Brasil. Seja pela economia ou pelo custo de mercado, o carro segue líder de vendas no Brasil. Lançado pela Volkswagen em maio de 1980, o Gol deu adeus aos seus milhões de apaixonados após 42 anos de sucesso no país. Líder de vendas em seu segmento por 27 anos consecutivos, entre 1987 e 2014. O carro alcançou a incrível marca de 8,6 milhões de unidades produzidas. Um recorde. Mas o VW Gol também tem seu apelo emocional. Veja o caso do gerente administrativo Bruno Castro. Ele herdou da mãe o VW Gol em 2015. Mesmo ano que conseguiu tirar a carteira nacional de habilitação. E desde então, foi seu parceiro de várias aventuras. É um carro que está comigo desde que eu tirei minha carta, né? Com 20 anos. Então faz 8 anos que eu estou com ele. E é um carro, assim, que me levou para tudo quanto é lugar na minha vida. Todas as viagens que eu fiz praticamente foram com ele. Ele é um carro forte, assim, que nunca me deu muito problema. Então, assim, eu tenho lembranças muito boas dele. De verdade. Bruno ainda conta que até tentou se desfazer do seu VW Gol, trocar num mais novo. Mas no final das contas, não compensou. Porque eu fui ver um carro mais novo, né? Mais novo, mais completo e tal. E que eu vi a geração que está agora dos carros, ele é muito mais caro que o Gol e tem menos coisa. Então, assim, ele é 1.0, só que ele tem tudo que um carro High Line hoje tem. Direção, som de fábrica, retrovisor elétrico, vida elétrica, ar-condicionado, tudo. E ele é 1.0 e está, assim, metade do preço de um carro de hoje, né? Ou seja, as vendas de carros seminovos ou usados em 2024 seguirá aquecidas. Então, assim, eu vou fazer um carro mais novo. Amém.